Tela branca, contexto preto. Movimento Down. Mais movimento de ação e inovação social. Coronavírus. Atenção para todos. Primeira edição. Rio de Janeiro 2021. Apoio. Ministério da Saúde. Fiocruz. Fundação Oswaldo Cruz. Parceria Ampliar. Realização Movimento Down. Mais movimento de ação e inovação social. A mulher branca com cabelos e olhos escuros. Os cabelos longos estão presos. Veste blusa preta com marca Movimento Down. Mais ampliar. Calça legging azul e tênis cinza. Está em ambiente com carpete cinza, parede de fundo de madeira que tem apoiado os itens de atividades esportivas. Como cones, bolas, placas de EVA, halteres e outros. À direita, parede de vidro que permite a entrada de luz natural. À esquerda, parte de mesa redonda de madeira com pés de metal e cadeira branca estampada com bolas coloridas. Uma ótima notícia. É cada vez mais comum a gente encontrar adultos com síndrome de Down. Como a vida participativa, trabalhando, namorando, passeando, casando e vivendo com autonomia. Adultos com síndrome de Down apresentam perda de habilidades de movimento. E o treinamento para manutenção de força muscular, equilíbrio e mobilidade articular são bem-vindos para prevenção na envelhecência. A falta de condicionamento físico na vida adulta impacta muito fortemente na vida dessa pessoa. Pode prejudicar o desempenho profissional e levar a limitações no emprego. E a gente sabe, né? Se o adulto não sai de casa para trabalhar, ele tem menos independência, menor socialização com outras pessoas. E pode ter prejuízos na sua saúde emocional, pode entrar em depressão. E com certeza vai impactar na qualidade de vida dele. E é assim com todo mundo. Conforme a vida adulta progride e a gente vai envelhecendo, todos nós apresentamos perda de força muscular, diminuição do sistema sensorial e desgaste articular. Esses impactos são muito maiores em uma pessoa com deficiência. Principalmente deficiência intelectual. Tudo isso aumenta as chances de queda. A funcionalidade do corpo fica muito comprometida na agilidade de movimentos como abaixar, levantar e rodar no seu próprio eixo. Por conta da diminuição de amplitude de movimento. Bora refletir na importância da atividade física e exercícios físicos orientados na vida da pessoa, de todas as pessoas, principalmente nas pessoas com deficiência, desde a infância e por toda a vida, a gente já viu que vale a pena. Bora ampliar o movimento? Bora! Bora treinar? Pega sua garrafa de água, uma cadeira. Essa cadeira tem que ser muito firme. Ela não pode virar, tem que ser ótima, bem forte, tá bom? Que exercício que a gente vai fazer agora? Um minuto de corrida estacionária. Presta atenção que você tem que elevar o joelho, inclinar o tronco um pouco à frente e solte os ombros. Combinado? O segundo exercício é o levanta e desce da cadeira. Os braços à frente do corpo, subiu e sentou. Combinado? Vamos lá? Bora ampliar. Pegue sua garrafa de água, deixa aqui. Um minuto de corrida estacionária. Preparou? Uma postura ótima. Guarda o abdômen. Inspira. Começou. Correndo. Tirando o pé do chão. Eleva o joelho. Eu vou fazer de lado para você ver o meu ombro. Mantenha a respiração constante. Inspira e solta o ar. Não bloqueie a sua respiração. Correndo, correndo, correndo. Bora. Mais um pouquinho. Isso. Continua. Vai. Não me deixe. Ai, que cansei. Não para. Faz aqui, ó. Devagarzinho. Só tirando o calcanhar do chão. Não tem a postura. Inspira. Recuperou o fôlego? Volta a correr. Delícia. Muito bom. Legal. Pega aqui uma garrafinha. Beba um bolinho. Isso aí, gente. Delícia ver o coração acelerar. O exercício sendo feito. Eu vou virar agora aqui para a gente fazer de frente. Combinado? Sentou. Na pontinha da cadeira. Afasta as pernas. Braço para cima. Preparou? Um minutinho, hein? É três, é dois, é um. Bora. Subiu. Desceu. Subiu. Desceu. Deixa o abdômen durinho, guardadinho. O ombro vai lá atrás. Tá bom? E solta o ar. Inspira. Solta o ar. Inspira. E vem comigo. Vem comigo. Que que do céu. Cansei. Não tem problema. Guarda o braço. Faz só o subir e sentar. Não tem problema. Ai, mesmo assim estou cansada. Faz mais devagar. Não tem problema. Só não pode pôr a mão aqui. Assim não pode fazer. Olha lá. Vamos lá? Empurra. Subiu. Ombro para frente. Bonito. Saudável. Põe esse ombro para trás. Vamos arrumar essa postura linda. Aê. Viu só? Já foi mais um minuto. Aguinha se você precisar. Enquanto eu vou explicando o próximo exercício. Mãos para o alto. E eleva o braço em meio. Ah, que delícia. É isso aqui que sim. Mantenha o abdômen contraído. Quem quiser fazer um pouquinho mais forte, ó. Pontinha do pé. Fica na pontinha do pé. Vou fazer de lado para você ver. Que eu estou tirando os calcanhares do chão. Continua. Continua. Ah, está fácil? Hum, que delícia. Então, ó. Um pulinho. Opa! Então, eu passei três maneiras de fazer. O mais difícil. E o mais fácil. E o mais ou menos. Escolha o seu. Tá bom? Lembrando que depois vem uma segunda sequência de exercícios. Continua. Continua. Respira. Respira. Isso. Não deixe a sua cabeça caída. Levante esse olhar. Olha aqui nos meus olhos. Mantém. Boa! Bom trabalho, pessoal. Vamos para o segundo bloquinho. Segundo bloquinho, tá demais. A gente vai começar com um exercício que todo mundo sabe fazer. É o clássico, que é o polichinela. Também vai ter duas formas de fazer. Polichinela, a gente vai fazer com o braço sem flexionar. Tá bom? Já começou. Pode começar. Está difícil? A gente apoia o pé e faz com apoio. Não tem problema. O importante aqui é não parar. Vem comigo? Vem comigo. Não para. Isso, galera. E sobe. Boa! Eu gosto de ouvir o barulhinho aqui com a perna. Craft. Craft. Alguém quer fazer mais rápido? Com um pouco de salto. Opa! Que delícia! Vamos, gente! Bora! 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 Comigo. Próximo exercício está chegando. Cansei, Kiki! É enroladinho. Não tem problema. Não tem problema. Aê! Pega a sua água. Se precisar, dá um bolinho. Eu vou virar a cadeira. A gente vai usar essa parte da cadeira agora. A gente vai levar o calcanhar no bumbum. Eu vou fazer de lado, mas o movimento é esse aqui, ó. Calcanhar no bumbum. Combinado? Postura. Apassa um pouco desse braço aqui esticadinho, inclina. Vamos começar? Bora! Você pode fazer saltitos, como eu estou fazendo nesse momento. Não é para pular, tá, pessoal? Mantenha as mãos aqui na cadeira. A cadeira está te apoiando. Bora! Bora! Agora, se começou a cansar, faz mais devagar. Apoia o pé no chão. Tcham, tcham. Tranquilo, né? Dá para todo mundo fazer. Calcanhar subindo, ó. Tá? Vamos acelerar de novo? Já recuperou? Então a gente acelera. Calcanhar no bumbum. Bora, bora, bora. Bora ampliar o movimento, galera. Saúde! Corre, corre, corre. Respira. Boa! Legal! Agora, a gente vai continuar com essa cadeira aqui do lado. Braço para um lado. Essa mão vai tocar com o outro joelho. Beleza? E começou. E um. Ixi! Solta o ar. Ixi! Sabe como eu gosto de falar que esse exercício se chama? Pega o ovo e quebra no joelho. Pega o ovo e quebra no joelho. Lá em cima. Pá! E pá! E pá! Só não pode ficar aqui, ó. Grudado na cadeira, hein? Retinho e bonito. Mantenha essa postura linda. Bora lá! Solta o ar. Se começou a alcançar, não tem problema. Faz um pouquinho mais devagar. Eu só não quero que o braço fique baixo. Bem alto. Bem alto lá em cima, tá bom? Não desanima. Sai e vem comigo. Solta o ar. Respira. E daqui a pouco você vai beber a sua água. Continua. Continua. E bora, galera! Aê! Vira a cadeira para o outro lado. Tchum, 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 tchum. Pega a sua água. Água importante. Banho. Preparados? Posição inicial. Afasta as pernas. Afasta o braço. E foi! Solta o ar. Pega o ovo lá em cima e quebra no joelho. Pega o ovo lá em cima e quebra no joelho. E vai! E vai! E sobe. Traz o joelho aqui para o centro. E vai! Braço alto lá em cima. Bora! Bora! E vai! De novo! E sobe! Boa, pessoal! Se começou a ficar cansado, só diminua o ritmo. Não para. Tá bom? Continua abdômen contraído e mantém a respiração constante. E vai! E vai! Mais um pouco. Tá quase lá? Tá terminando? Tá terminando? Yeah! Boa, pessoal! É o seguinte. Bebe a sua água. Recupera um pouquinho. Porque agora a gente vai repetir. A gente vai fazer esses dois bloquinhos de novo. Beleza? Bora, mulher! Um minuto de corrida estacionária. Preste atenção que você tem que elevar o joelho, inclinar o tronco um pouco à frente e solte os ombros. Combinado? O segundo exercício é o levanta e desce da cadeira. Os braços à frente do corpo, subiu e sentou. Combinado? Vamos lá? Bora ampliar. Pegue sua garrafa de água, deixa aqui. Um minuto de corrida estacionária. Preparou? Uma postura ótima. Guarda o abdômen. Inspira. Começou. Correndo. Tirando o pé do chão. Eleva o joelho. Eu vou fazer de lado para você ver o meu ombro. Mantenha a respiração constante. Inspira e solta o ar. Não bloqueie a sua respiração. Correndo, correndo, correndo. Bora. Mais um pouquinho. Isso. Continua. Vai. Não me deixe. Ai, que cansei. Não para. Faz aqui, ó. Devagarzinho. Só tirando o calcanhar do chão. Mantenha a postura. Inspira. Recuperou o fôlego? Volta a correr. Delícia. Muito bom. Legal. Pega aqui uma garfinha. Bebe um golinho. Só aí, gente. Delícia ver o coração acelerar. O exercício sendo feito. Eu vou virar agora aqui para a gente fazer de frente. Combinado? Sentou. Na pontinha da cadeira. Afasta as pernas. Braço para cima. Preparou? Um minutinho, hein? É. Três, é dois, é um. Bora! Subiu. Desceu. Subiu. Desceu. Deixa o abdômen durinho, guardadinho. O ombro. Ombro vai lá atrás. Tá bom? E solta o ar. Inspira. Solta o ar. Inspira. E vem comigo. Vem comigo. Que que do céu! Cansei. Não tem problema. Guarda o braço. Faz só o subir e sentar. Não tem problema. Ai, mesmo assim estou cansada. Faz mais devagar. Não tem problema. Só não pode pôr a mão aqui. Assim não pode fazer. Olha lá. Vamos lá. Empurra. Subiu. Ombro para frente. Bonito. Saudável. Põe esse ombro para trás. Vamos arrumar essa postura linda. Aê! Viu só, já foi mais um minuto. Águinha se você precisar. Enquanto eu vou explicando o próximo exercício. Beba a sua água enquanto eu mostro o próximo exercício. Mãos para o alto. E eleva o braço em meio. Ai, que delícia! É isso que quis. Sim, mantenha o abdômen contraído. Quem quiser fazer um pouquinho mais forte, pontinha do pé. Fica na pontinha do pé. Vou fazer de lado para você ver. Estou tirando os calcanhares do chão. Continua. Continua. Ah, está fácil? Que delícia! Então, um pulinho. Opa! Então, eu passei três maneiras de fazer. O mais difícil. E o mais fácil. E o mais ou menos. Escolha o seu. Tá bom? Lembrando que depois eu tenho uma segunda sequência de exercícios. Continua. Continua. Respira. Isso. Não deixe a sua cabeça caída. Levante esse olhar. Olha aqui nos meus olhos. Mantém. Boa! Bom trabalho, pessoal. Vamos para o segundo bloquinho. O segundo bloquinho está demais. A gente vai começar com um exercício que todo mundo sabe fazer. É o clássico, que é o polichinelo. Também vai ter duas formas de fazer. Polichinelo a gente vai fazer com o braço sem flexionar. Tá bom? Já começou. Pode começar. Tá difícil? A gente apoia o pé e faz com apoio. Não tem problema. O importante aqui é não parar. Vem comigo. Vem comigo. Não para. Isso, galera. Isso, galera. Isso, galera. E sobe. Boa! Eu gosto de ouvir o barulhinho aqui, ó. Com a perna. Praft. Praft. Alguém quer fazer mais rápido? Com um pouco de salto. Opa! Que delícia. Vamos, gente. Bora! 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 Comigo. Próximo exercício. Tá chegando. Tá chegando. Cansei, Kiki. Vem do ladinho. Não tem problema. Não tem problema. Aê! Pega a sua água. Se precisar, dá um bolinho. Eu vou virar a cadeira. A gente vai usar essa parte da cadeira agora. A gente vai levar o calcanhar no bumbum. Eu vou fazer de lado. Mas o movimento é esse aqui, ó. Calcanhar no bumbum. Combinado? Postura. Apassa um pouco, deixa o braço aqui esticadinho. Inclina. Vamos começar? Bora! Você pode fazer saltitos, como eu estou fazendo nesse momento. Não é para pular, tá, pessoal? Mantenha as mãos aqui na cadeira. A cadeira está te apoiando. Bora! Bora! Se começou a cansar, faz mais devagar. Apoie o pé no chão. Tchau! Tchau! Tranquilo, né? Dá para todo mundo fazer. Calcanhar subindo, ó. Tá? Vamos acelerar de novo? Já recuperou? Então a gente acelera. Calcanhar no bumbum. Bora, bora, bora! Bora ampliar o movimento, galera! Saúde! Carre, carre, carre. Respira. Boa! Legal! Agora, a gente vai continuar com essa cadeira aqui do lado. Braço para o lado. Essa mão vai tocar no outro joelho. Beleza? E começou. E um. Solta o ar. Sabe como eu gosto de falar que esse exercício se chama? Pega o ovo e quebra no joelho. Pega o ovo e quebra no joelho. Lá em cima. E pá! E pá! Só não pode ficar aqui, ó. Grudado na cadeira, hein? Retinho e bonito. Mantenha essa postura linda. Bora lá! Solta o ar. Se começou a cansar, não tem problema. Faz um pouquinho mais devagar. Eu só não quero que o braço fique baixo. Bem alto. Bem alto lá em cima, tá bom? Não desanima. Isso aí, vem comigo. Solta o ar. Respira. Daqui a pouco você vai beber a sua água. Continua. Continua. E bora, galera. Aê! Vira a cadeira para o outro lado. Pega a sua água. Água importante. Bolinho. Um. Preparados? Posição inicial. Afasta as pernas. Afasta o braço. E foi! Solta o ar. Pega o ovo lá em cima e quebra no joelho. Pega o ovo lá em cima e quebra no joelho. E vai! E vai! E sobe. Traz o joelho aqui para o centro. E vai! Braço alto lá em cima. Bora! Bora! E vai! De novo! E sobe! Boa, pessoal! Se começou a ficar cansado, só diminua o ritmo. Não para. Tá bom? Continua. Abdômen contraído. E... Mantenha a respiração constante. E vai! E vai! Mais um pouco. Tá quase lá! Tá terminando! Tá terminando! Yeah! Boa, pessoal! Agora a gente vai para a última vez. Pega a sua água. Posicione a sua cadeira. Preparados? Bora! Um minuto de corrida estacionária. Preste atenção que você tem que elevar o joelho, inclinar o tronco, o corpo à frente e solte os ombros. Combinado? O segundo exercício é o levanta e desce da cadeira. Os braços à frente do corpo. Subiu e sentou. Combinado? Vamos lá? Bora ampliar. Pega a sua garrafa de água. Deixa aqui. Um minuto de corrida estacionária. Preparou? Uma postura ótima. Guarda o abdômen. Inspira. Começou. Correndo. Tirando o pé do chão. Eleva o joelho. Eu vou fazer de lado para você ver o meu ombro. Mantenha a respiração constante. Inspira e solta o ar. Não bloqueia a sua respiração. Correndo, correndo, correndo. Bora. Mais um pouquinho. Isso. Continua. Não me deixe. Olha aqui que cansei. Não para. Faz aqui, devagarzinho. Só tirando o calcanhar do chão. Mantenha a postura. Inspira. Recuperou o fôlego? Volta a correr. Delícia. Muito bom. Legal. Pega aqui uma garrafinha. Começa um bolinho. Só aí, gente. Delícia ver o coração acelerar. O exercício sendo feito. Eu vou virar agora aqui para a gente fazer de frente. Combinado? Sentou. Na pontinha da cadeira. Afasta as pernas. Braço para cima. Preparou? Um minutinho, hein? É. Três, é. Dois, é. Um. Bora! Subiu. Desceu. Subiu. Desceu. Deixa o abdômen durinho, guardadinho. O ombro vai lá atrás. Tá bom? E solta o ar. Inspira. Solta o ar. Inspira. E vem comigo. Vem comigo. Que que do céu! Cansei. Não tem problema. Guarda o braço. Faz só o subir e sentar. Não tem problema. Ai, mesmo assim estou cansada. Faz mais devagar. Não tem problema. Só não pode pôr a mão aqui. Assim não pode fazer. Olha lá. Vamos lá. Empurra. Subiu. Ombro para frente. Bonito. Saudável. Põe esse ombro para trás. Vamos arrumar essa postura linda. Aê! Viu só? Já foi mais um minuto. Aguinha se você precisar. Enquanto eu vou te explicando o próximo exercício. Beba a sua água enquanto eu mostro o próximo exercício. Mãos para o alto. E eleva o braço em meio. Ai, que delícia! É isso que quis? Sim. Mantenha o abdômen contraído. Quem quiser fazer um pouquinho mais forte, ó. Pontinha do pé. Fica na pontinha do pé. Vou fazer de lado para você ver. Estou tirando os calcanhares do chão. Continua. Continua. Ah, está fácil? Que delícia! Então, ó. Um pulinho. Opa! Então, eu passei três maneiras de fazer. O mais difícil. E o mais fácil. E o mais ou menos. Escolha o seu. Tá bom? Lembrando que depois vem uma segunda sequência de exercícios. Continua. Continua. Respira. Isso. Não deixe a sua cabeça caída. Levante esse olhar. Olha aqui nos meus olhos. Mantém. Boa! Bom trabalho, pessoal. Vamos para o segundo bloquinho. O segundo bloquinho está demais. A gente vai começar com um exercício que todo mundo sabe fazer. É o clássico, que é o polichinelo. Também vai ter duas formas de fazer. Polichinelo a gente vai fazer com o braço sem flexionar. Tá bom? Já começou. Pode começar. Está difícil? A gente apoia o pé. E faz com o apoio. Não tem problema. O importante aqui é não parar. Vem comigo. Vem comigo. Não para. Isso, galera. Isso, galera. E sobe. Boa! Eu gosto de ouvir o barulhinho aqui na perna. Craft. Craft. Alguém quer fazer mais rápido? Com um pouco de salto. Opa! Que delícia! Vamos, gente. Vamos, gente. Com o tempo. O próximo exercício está chegando. Cansei, Kiki. Cansei, Kiki. Vem pro ladinho. Não tem problema. Não tem problema. Aê! Pega a sua água. Se você precisar, dá um bolinho. Eu vou virar a cadeira. A gente vai usar essa parte da cadeira agora. A gente vai levar o calcanhar no bumbum. Eu vou fazer de lado. Faz um movimento esse aqui, ó. Calcanhar no bumbum. Combinado? Postura. Apasta um pouco, deixa o braço aqui esticadinho. Inclina. Vamos começar? Bora! Você pode fazer saltitos, como eu estou fazendo nesse momento. Não é para pular, tá, pessoal? Ó, mantém as mãos aqui na cadeira. A cadeira está te apoiando. Bora! Bora! Se começou a cansar, faz mais devagar. Apoia o pé no chão. Tranquilo, né? Dá para todo mundo fazer. Calcanhar subindo, ó. Tá? Vamos acelerar de novo? Já recuperou? Então a gente acelera. Calcanhar no bumbum. Bora, bora, bora. Bora criar movimento, galera! Saúde! Corre, corre, corre. Respira. Boa! Legal! Agora, a gente vai continuar com essa cadeira aqui do lado. Braço para um lado. Essa mão vai tocar no outro joelho. Beleza? E começou. E um. Solta o ar. Sabe como eu gosto de falar que esse exercício se chama? Pega o ovo e quebra no joelho. Pega o ovo e quebra no joelho. Lá em cima. E pá! E pá! Só não pode ficar aqui, ó. Grudado na cadeira, hein? Retinho e bonito. Mantenha essa postura linda. Hum, bora lá! Solta o ar. Se começou a cansar, não tem problema. Faz um pouquinho mais de lagar. Eu só não quero que o braço fique baixo. Bem alto. Bem alto lá em cima, tá bom? Não desanima. Sai, vem comigo. Solta o ar. Respira. Daqui a pouco você vai beber a sua água. Continua. Continua. E bora, galera! Aê! Vira a cadeira para o outro lado. Pega a sua água. Água importante. Bolinho. Preparados? Posição inicial. Afasta as pernas. Afasta o braço. E foi! Solta o ar. Pega o ovo lá em cima e quebra no joelho. Pega o ovo lá em cima e quebra no joelho. E vai! E vai! E sobe. Traga o joelho aqui para o centro. E vai! Braço alto lá em cima. Bora! Bora! E vai! E vai! De novo! E sobe! Boa, pessoal! Se começou a ficar cansado, só diminua o ritmo. Não para! Tá bom? Então, continua o abdômen contraído e mantém a respiração constante. E vai! E vai! Mais um pouco! Está quase lá! Está terminando! Está terminando! Boa, pessoal! Uau! Arrasou, hein? Gostei demais! Valeu! Bora ampliar? Bora para o movimento? Até a próxima! Tela preta com texto em branco. Apoio Ministério da Saúde. Fiocruz. Fundação Oswaldo Cruz. Parceria Ampliar. Realização Movimento Down. Mais movimento de ação e inovação social.